Na última sexta-feira, dia 19, foi registrado um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro em Rolim de Moura. De acordo com as informações, o acidente aconteceu neste cruzamento aqui. O motorista do veículo seguia pela avenida 25 de agosto, sentido ao centro da cidade, quando acabou atingindo o mototaxista que seguia pela rua Rondônia. Devido ao impacto, o mototaxista e um passageiro foram lançados ao chão. Mediante a situação, o corpo de bombeiros realizou os atendimentos de primeiros socorros. Segundo os bombeiros, o passageiro, identificado como Ronald Candiotto, de 16 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura em uma das pernas. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, após ser estabilizado pela equipe médica do Hospital Municipal, ele foi transferido para a unidade hospitalar de Cacual. Já o mototaxista sofreu ferimentos na região da face. Josimar Belling, motorista do carro, não se feriu e aguardou no local a chegada à polícia militar. Tchau, 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 tchau.